Políticos que não têm direito a foro privilegiado estão numa outra lista. Instâncias inferiores vão decidir se eles serão alvos de uma nova investigação ou se serão incluídos em algum inquérito já em curso, ou ainda se o caso deles vai ser arquivado. O prefeito de Salvador, Assemineto, do DEM, está nessa lista. O ex-líder do Democratas na Câmara foi reeleito prefeito de Salvador no ano passado. Assemineto é suspeito de receber pagamentos via Caixa 2 durante a campanha para a Prefeitura em 2012. O ex-diretor da Odebrecht na Bahia, André Vital, contou que fez os repasses a Lucas Cardoso, responsável por receber recursos da campanha. Eu me reuni com o Lucas Cardoso no escritório da companhia em Salvador, comuniquei a Lucas que o valor aprovado para a doação pela companhia ter sido R$ 2,2 milhões e que parte desses valores seriam pagos via Caixa 2. Eu me recordo que R$ 400 mil foram doados via bônus eleitoral pela Conjuntura Nova Eco da Breche. E o saldo, R$ 1,8 milhões, foram operacionalizados pela equipe de Humberto Silva via Caixa 2. O valor de R$ 1,8 milhões, que foi pago em, pelo que eu me recordo, pelo que eu vi no Sistema Traus, foi pago em quatro tranches. Uma de R$ 600 mil, duas de R$ 500 mil e uma de R$ 200 mil. E essas parcelas todas foram pagas em espécie? Em espécie. A CM Neto negou o recebimento de qualquer quantia via Caixa 2 e disse que todas as doações da Odebrecht foram legais e registradas na Justiça Eleitoral.